JM Design Gráfico, experiência de mais de duas décadas no mercado. Criação de arte para cartaz, cartão de visitas, logotipo para empresas, vetorização de imagens, desenhos de retratos, mascotes, caricaturas e muito mais. Ligue agora mesmo e contrate os nossos serviços. WhatsApp 619-9120-7052 Ou acesse o nosso site www.jmdesigngráfico.com.br Olá pessoal, tudo bem? Sou Jesus Mar Moreira e estamos de volta para mais uma videoaula aqui para o canal JM Design Gráfico. Seja bem-vindo! Muito bem pessoal, todo ano nós fazemos aí um vídeo mostrando como você está comprando uma versão do CorelDRAW por um preço promocional, que é o chamado Plano de Anistia. Então agora foi lançado o CorelDRAW 2018 e como sempre a Corel lança aquela versão anterior por um preço bem abaixo do que seria o preço normal. Então o preço normal do CorelDRAW hoje é R$ 2.399,00. Está aqui o preço normal. Com esse desconto você vai poder comprar o Corel aqui a R$ 399,00. Estou falando em reais, não é dólar, é reais. Isso porque a Corel já lançou o CorelDRAW 2018, que é a última versão do CorelDRAW. E o Corel que está na promoção aqui agora é a versão 2017, que nós estamos vendo aqui. Está vendo? Então está aqui. Obtenha uma cópia legal do CorelDRAW Graphics Suite. Não perca esta oportunidade de obter uma versão legal do CorelDRAW Graphics Suite por tempo limitado. O programa de anistia da Corel permite que você faça o upgrade para uma versão de download com recursos completos e devidamente licenciado do CorelDRAW 2017 por um preço especial. Então essa aqui é uma promoção. O site é o site oficial da Corel. Não tem nenhum atravessador. Você vai comprar diretamente da Corel. E a Corel então dá essa oportunidade para você através deste link que eu estou disponibilizando aqui para você comprar. Só lembrando que o Corel é completo, é uma versão completa do CorelDRAW. E esse tempo, tempo limitado aqui, o que significa isso aqui? Não é que o seu CorelDRAW, que você vai comprar ele agora, ele vai ter um tempo de inspiração. Não, você comprou ele, ele vai ser seu para sempre. Esse tempo limitado aqui quer dizer que essa promoção aqui agora tem um tempo para acabar. Você não sabe até quando ela está disponível. Estou fazendo esse vídeo hoje, dia 7 de junho de 2018. Hoje essa promoção está disponível, mas eu não sei se daqui a 6 meses ela estará ainda disponível. Pois ele está dizendo que essa promoção é por tempo limitado, tá? Então se você quiser comprar, vou deixar o link na descrição do vídeo. O desconto é de 83% aqui, tá? E aqui só basta você vir aqui, entrou no link, você vai parar nesta página da Corel. Você vai clicar aqui em comprar agora, tá? Quando você entrar na página comprar agora, ele vai dar o preço total e com o desconto você vai pagar 399. Aí você vai ter a opção de pagar aqui, pessoal, com boleto bancário ou cartão de crédito Visa, Mastercard ou PayPal. Você vai escolher a sua forma de pagamento, né? Para você dar, então, início ao seu pagamento aqui, né? Deixa eu tentar simular uma compra aqui. Vou clicar aqui em caixa seguro. Deixa eu ver. Deixa eu ver até onde eu posso ir aqui, né? Porque eu já tenho o CorelDRAW, não vou comprar, né? Eu já tenho a assinatura e tenho o CorelDRAW 2018 original, então eu não vou comprar. Vou apenas simular aqui, tá? Aí aqui ele está perguntando aqui um endereço de e-mail e senha, né? Já possui uma conta Corel, tá? Já possui uma conta Corel com a Digital RIV? Entre agora e passe rápido pelo caixa de endereço e tal, tá, tá. Deixa eu tentar aqui. Deixa eu ver o que acontece aqui. Vou entrar com a minha conta, né? Se você não tiver conta, você vai digitar a sua, tá bom? Bom, como eu já tenho lá o Corel, já comprei, então eu vou criar um novo e-mail diferente aqui. Vou entrar com outro e-mail só para simular a compra, tá? E deixa eu ver aqui se vai. Deixa eu tentar aqui ir aqui para a gente ver esse processo aqui, né? Ok, então eu criei a nova conta, né? Ele passou aqui agora para as informações de pagamento. Aqui, ó, se você quiser comprar à vista, você vai ter a opção de boleto bancário. Você compra e paga à vista, né? E aqui você tem a opção de cartão de crédito, né? Aí você vai poder estar escolhendo o cartão de crédito aqui. E aqui você vai digitar as informações, seu número de cartão de crédito, data de validade, selecione um item aqui, tal, código de segurança. Você pode também pagar com o PayPal, se você quiser pagar com o PayPal. E você vai inserir as informações. Quanto à questão de parcelamento, eu não sei informar para você esse parcela. Eu não estou achando nenhuma opção de parcelamento aqui. Mas a sua própria operadora, se você comprar à vista, a sua própria operadora de cartão de crédito parcela para você até em 12 vezes. Você pode estar parcelando pela sua própria operadora. Ligando lá, é claro que eles vão... A cooperadora de cartão de crédito parcela e ela cobra aquele juro básico, né? Quem mexe com cartão de crédito já sabe as informações aí, tá? Então tá, nós vamos parar por aqui. Eu não vou continuar, porque se eu continuar daqui, eu teria que comprar. Ah, eu não quero comprar produto nenhum aqui agora, pois eu já tenho esses produtos, tá? O objetivo desse vídeo era mostrar para vocês aqui o link, né? Para você estar, então, adquirindo... Esse aqui é o Corel 2018 e você vai estar adquirindo a versão anterior a este Corel. No caso, seria o Corel 2017 a esse preço aqui de R$ 399, tá ok, pessoal? Então é isso aí, eu espero que esse vídeo tenha ajudado você. Aqui está dizendo que você vai economizar R$ 2.000,00 aqui, tá? Então é uma economia muito grande, tá? Então é isso aí. Espero que esse vídeo tenha ajudado você e que você consiga, então, estar comprando esse Corel Draw aí. Eu vou ver se eu consigo para vocês, pessoal, o link aí do... Da Bras Software, tá? Se eu conseguir o link da Bras Software, eu vou, então, estar disponibilizando aí para vocês, tá? Se você quiser baixar o aplicativo, aqui está ele, você vai poder baixar uma versão de avaliação para você utilizar até você ativar, né? Após você comprar, eles vão enviar os dados por e-mail, vai enviar o número de série, você ativa ele, ele envia também as instruções, tudo certinho, tá? Então eu espero que tenha ajudado aí. E assim que eu conseguir o link da Bras Software, que lá parcela em três vezes, eu passo para vocês o link da Bras Software também, tá? Eu já consegui entrar na Bras Software, eu já vi que lá eles parcelam, tá? Só que eu tenho que mandar um link que funciona para vocês aí, que para mim está funcionando, mas quando eu for passar para vocês, não vai funcionar, né? E então é isso aí. Um forte abraço e até a próxima videoaula. Fiquem com Deus. Tchau. Tchau.